Estava dormindo, um domingo de chuva, e aí eles me ligaram. Muito feliz. Pagar algumas dívidas e depois ver o que fazer com o resto. Chegou na hora, quem não gosta de ganhar. Bom dia a todos. É uma satisfação a gente poder estar aqui no Panifício Espigão. Compre o Trilegal e faça a sua vida ficar Trilegal. Camusul, ei! Eu estava dormindo, na verdade eu fui acordado com a ligação. Aí eu recebi a ligação que eu fui contemplado, fiquei surpreso. Fiquei nervoso, na verdade, meio dormindo sem acreditar. Mas depois eu conferi o resultado e eu fiquei bem aliviado. Muito, numa hora muito boa mesmo. Uma hora que eu estava precisando mesmo. Vou comprar meu carro e vou fazer investimentos.